Depois de termos analisado as últimas contratações de Rui e Vitória, agora passamos para Jorge Jus. Quais é que foram as últimas contratações do técnico português? E já agora, correram bem ou nem por isso? É isso que vamos tentar descobrir neste vídeo. Já sabem que eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Ifica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro, e que fica nada. No final de janeiro fiz um vídeo a falar sobre as últimas contratações de Rui e Vitória no Benfica e uma das coisas que vocês mais me pediram foi para fazer um sobre as últimas compras de Jorge Jus na Luz. E hoje é o dia que vamos falar sobre isso mesmo e tentar descobrir quais é que foram as últimas contratações do antigo treinador do Benfica. A pergunta é óbvia, terão sido bons negócios ou tiros ao lado? E atenção malta que eu vou utilizar as datas em que os jogadores foram oficializados pelo Benfica e claro, só vou estar a abordar os jogadores que tenham sido contratados para a equipa principal das Águias. Jorge Jus saiu do Benfica de forma bastante polémica em junho de 2015 para ingressar no rival Sporting, naquela que foi uma das maiores bombas do futebol português. Nos últimos dias até fiz um vídeo a falar sobre esta polémica saída com as explicações de Jorge Jus que levaram a esta decisão. Quem ainda não viu este vídeo no canal e está curioso, está a passar agora nas recomendações e também podem encontrar o link na descrição deste vídeo. Jorge Jus ficou no Benfica entre 2009 a 2015, onde em 6 anos conquistou 10 títulos. 3 campeonatos nacionais, 1 taça de Portugal, 5 taças da Liga e 1 supertaça. O treinador acabou por ir para Alvalade sendo substituído no comando técnico das Águias por Rui Vitória. Mas afinal as últimas contratações de Jorge Jus foram ou não de qualidade. Quais é que tiveram sucesso? É isso que vamos falar agora mesmo. Começamos com o Eliseu que foi anunciado como reforço do Benfica a 24 de julho de 2014. O lateral esquerdo foi contratado ao Málaga por 1.2 milhões de euros e acabou por ser um jogador que durante 4 anos foi peça fundamental na luz. De 2014 a 2018 o lateral fez 109 jogos pelo Benfica e marcou 4 golos. Pelo encarnaço arrecadou 7 títulos, 3 ligas portuguesas, 1 taça de Portugal, 2 taças da Liga e 1 supertaça. Eliseu fez ainda parte da Seção Nacional que venceu o Europeu 2016. O lateral esquerdo deixou o Benfica em 2018 e desde aí ainda não teve nenhum clube. Agora com 36 anos o jogador ainda não anunciou o final da carreira, mas já vai na segunda temporada sem competir. No dia seguinte, a 25 de julho de 2014, chegou o BB à luz. O extremo português foi contratado por 3 milhões de euros ao Manchester United, mas nunca conseguiu se impor no Benfica. BB fez apenas 6 jogos oficiais pelos encarnados sem nunca ter conseguido aproveitar as oportunidades dadas. O extremo acabou por ser emprestado logo no mercado de inverno ao Córdoba, onde teve um bom desempenho. Nas restantes temporadas em que esteve ligado ao Benfica, foi sempre emprestado ao Raio Valecano e ao Eibar. As águias acabaram por libertar o jogador para o Eibar em 2018, ficando com uma porcentagem do passo do jogador. BB acabou por regressar ao Raio Valecano, onde joga atualmente. Uma das grandes contratações do Benfica nesta temporada foi o experiente guarda-rede Júlio César, que chegou à luz a 19 de agosto de 2014, numa transferência a curso zero, depois do contato com o Queen's Park Rangers ter terminado. Eleito o melhor guarda-rede da Europa em 2010, o Guardião Brasileiro causou um impacto imediato. Ao todo esteve 3 anos e meio no Benfica, tendo-se titular nas duas primeiras temporadas. Júlio César fez 83 jogos, tendo conquistado 6 títulos do Benfica. 3 ligas portuguesas, 1 taça de Portugal, 1 taça da Liga e 1 supertaça. O jogador acabou por sair a meio da temporada 2017-2018, regressando ao seu clube de coração, o Flamengo. Isto para fazer os últimos jogos da sua carreira. Uma lesão nas costas acabou por antecipar a sua retirada dos calvados. Agora com 40 anos trabalha como agente de jogadores. Passamos para o único jogador que ainda está no plantel do Benfica, Samaris, que foi contratado a 22 de agosto de 2014. O médio grego chegou proveniente do Olimpiagos por 10 milhões de euros e tem sido um dos elementos importantes no plantel do Benfica desde a sua contratação. Samaris está na sua 6ª temporada nas Águias e tem sido sempre um jogador com muitos jogos nas pernas. Até agora conta com 182 jogos oficiais pelo Benfica, com 5 colos marcados. O médio de 30 anos já conta com vários títulos na luz. 4 ligas portuguesas, 1 taça de Portugal, 2 taças da Liga e 4 supertaças. Nesta temporada teve algumas dificuldades em jogar com frequência, mas nos últimos jogos voltou a estar nas coelhas de Brunelage. Falamos agora de Chris Dante, que chegou ao Benfica a 1 de setembro de 2014. Os encarnados pagaram 3 milhões de euros ao Milan para garantir o jovem médio italiano. O jogador até começou a ter oportunidades, mas foi perdendo espaço no plantel. Ao todo fez 20 jogos e marcou um golo durante a época e meia que esteve na luz. Contudo, a meio da temporada de 2015-2016 foi emprestado ao Palermo, sendo na temporada seguinte emprestado ao PSK e à Atalanta. Em 2017-2018 voltou a ser assistida à Atalanta com uma cláusula de compra de 5 milhões de euros. Nesse ano, o jogador explodiu e foi uma das revelações da Série A, fazendo a Atalanta ativar a opção de compra. Chris Dante acabou por ser vendida à Roma por 30 milhões, com o Benfica a receber mais 4.5 milhões de euros pelo negócio entre os emblemas transalpinos. Atualmente, Chris Dante continua a representar o conjunto romano. Prosseguimos para aquele que é um dos melhores negócios que o Benfica fez na sua história e na minha opinião. Joana chegou ao Benfica ao 11 de setembro de 2014 a custo zero, depois de ter restringido o contrato com o Valencia. O avançado goleador espalhou magia nos ralvados portugueses, sendo sempre um dos jogadores em destaque durante a sua passagem nas águias. Entre 2014 e 2019, a altura em que esteve no Benfica fez 183 jogos oficiais e marcou 137 golos, sendo o segundo melhor marcador estrangeiro da história do Benfica, apenas atrás do Oscar Cardoso. Pela Luz arrecadou 9 títulos, 4 ligas portuguesas, 1 taça de Portugal, 2 taças da liga e 2 supertaças. Devido às dores nas costas, Joana, de 35 anos, acabou por terminar a carreira na temporada passada, deixando muitas saudades aos adeptos encarnados. Avançamos para Mucatar, uma das contratações de inverno do Benfica, tendo chegado a 15 de janeiro de 2015. A estrutura encarnada garantiu o jovem meio alemão por 500 mil euros ao Hertha de Berlim. No entanto, o jogador nunca se conseguiu impor em Portugal, tendo feito um jogo pela equipa principal e outro pela equipa B. Na temporada seguinte foi emprestado ao Red Bull Salzburg, já em 2016 e 2017 foi sido ao Bromley. Os dinamarqueses acabaram por o contratar em definitivo por 1 milhão e meio. Mucatar destacou-se no campeonato dinamarquês, sendo um dos jogadores em maior evidência, e nesta temporada acabou por ser vendido aos norte-americanos do Nashville. O último negócio feito pelo Benfica durante a passagem de Jorge Luz pela Luz foi Jonathan Rodrigues, com tentação oficializada a 29 de janeiro de 2015. O jogador chegou emprestado pelo Penharol, que o Benfica a ficar com 40% do passo do jogador. O avançado uruguai nunca se conseguiu impor no Benfica, tendo feito apenas um jogo na equipa principal das Águias, e pela equipa B. dos encarnados fez 6 partidas e marcou 7 golos. O jogador acabou por ser emprestado na temporada seguinte ao Deportivo, onde em 16 jogos não conseguiu marcar nenhum golo. Por sua vez, em 2016, o jogador deixou de estar ligado ao Benfica, tendo ingressado nos mexicanos do Santos Laguna. Neste momento, o jogador representa o Cruze Azul, também do México. Contas feitas nestas últimas contratações, houve tudo. Apostas falhadas, como Bebé, Cristante, Mucatar e Jonathan Rodrigues, mas também um ingresso de jogadores importantes para o sucesso do Benfica, como Eliseu, Júlio César ou Samaris. Destaca ainda para a grande contratação, que foi Jonas, que volta a reforçar que é, para mim, um dos melhores negócios que as águias já fizeram. Durante esta temporada 2014-2015, ainda chegaram mais alguns jogadores ao Benfica, mas todos eles ingressaram bem mais cedo dos jogadores que eu falei. A grande maioria chegou no início da temporada, a 1 de julho de 2014. As restantes contratações foram Derlei, Luís Filipe, Javan, Candéis e Talisca. No entanto, apenas Derlei e Talisca acabaram por ter oportunidades na equipa principal, enquanto os restantes jogadores acabaram por serem emprestados e vendidos, sem nunca se terem estirado águia ao peito. Amigo, agora quer saber como é que avaliza as últimas contratações de jogos no Benfica? Já foram boas horas, nem por isso. E já agora, qual é que foi a melhor contratação que Jorge Jus fez no Benfica? Adorava saber a tua opinião, portanto, não esqueça de deixar na caixa de comentários. O futuro do extremo Diogo Gonçalves está emprestado pelo Benfica ao Famalicão, está em cima da mesa e é esperado uma reunião com o seu empresário Jorge Mendes para clarificar o futuro do jovem jogador. O Famalicão quer ficar com o atleta em definitivo, mas a boa temporada que Diogo Gonçalves está a fazer a leva a que a estrutura encarnada ponder dá uma segunda oportunidade ao jogador na luz. Diogo Gonçalves conta nesta temporada com 25 jogos, 4 golos marcados e 8 assistências. Os números e exibições até já despertaram o interesse de outros clubes nacionais e internacionais. Diogo Gonçalves, de 23 anos, tanto pode jogar a extremo como a lateral direito, versatilidade que é bem vista pela estrutura encarnada. E a paragem do campeonato vai ser usada por parte dos responsáveis dos encarnados para estruturar o presente e o futuro do clube. Uma vez que o jogador é agenciado por Jorge Mendes, a continuidade no plantel das águias é uma forte possibilidade. Entretanto, o Famalicão mantém-se muito atento a todo o processo e está à espera de uma decisão por parte do Benfica. O desejo dos famalicenses é garantir o jogador em definitivo com o Benfica a ficar com uma porcentagem do seu passe. E para este possível negócio de chegar a Bom Porto, Gustavo Assunção pode ser moeda de troca num possível negócio com os famalicenses, até porque o Benfica está interessado no jovem médio do Famalicão. Com o contrato assinado com as águias até 2025, Pedrinho era cobiçado por outros emblemas europeus. Quem o confirmou foi o agente do jogador Will Dantas, que no regresso ao Brasil concedeu uma entrevista à Rádio Transamérica, onde divulgou que o extremo de 23 anos esteve muito perto do Dortmund. E parece que o processo só não avançou devido à interferência de Fábio Carilli, antigo treinador do Corinthians. Há coisas que não se fazem com ninguém e a atitude de Carilli atrapalhou o Pedrinho. O Dortmund veio ao Brasil falar comigo, mas as conversas arrefeceram devido às suas declarações, assegurou um empresário. O Will Dantas disse ainda que foi Pedrinho quem pediu autorização ao Benfica para voltar a jogar ainda pelo Corinthians nesta época. Após assinar pelo Benfica, o Pedrinho disse-me que queria voltar para ajudar o Corinthians. O Benfica só lhe permitiu ficar para o Polistão porque querem que ele tenha um mês de férias. Foi uma condição do Benfica e o jogador quis ficar para apagar a imagem da sua expulsão nas pés eliminatórias da Libertadores em Fevereiro frente ao Guarani. Recorde-se que Pedrinho foi anunciado como o primeiro reforço do Benfica 2020-2021, sendo que os encarnados pagaram 20 milhões de euros ao Corinthians por esta transferência. Neste momento, Pedrinho encontra-se em isolamento por precaução até quarta-feira por ter viajado para a Europa nos últimos dias. O Benfica informou ter fechado a partir de hoje e por tempo indeterminado um encerramento das suas lojas oficiais. Esta é mais uma medida de contingência do Clube da Luz e acaba por ter como consequência o adiamento e o reembolso do valor dos bilhetes para o Jocotondela que deveriam ter lugar hoje para quem comprou naqueles espaços. O restaurante da Luz situado no Estreio da Luz também vai ser fechado. Esta medida visa e privilegia a proteção e o bem-estar dos nossos sócios a adeptos e simpatizantes bem como todos os colaboradores das lojas e as suas famílias e enalteceu o Clube da Luz em comunicar no seu site oficial. O treinador do Benfica, Bruno Laje utilizou as redes sociais do Benfica para agradecer aos profissionais de saúde pelo trabalho que têm vindo a desenvolver nos últimos dias. Vocês que salvam vidas vocês que estão na linha da frente vocês são os heróis. Muito obrigado e um forte abraço afirma o Bruno Laje. Pisa também já veio a público deixar a sua mensagem. A todos os profissionais da área de saúde que estão empenhados no combate ao flagelo que estamos a viver o meu sincero agradecimento. Nós não somos os heróis os heróis são vocês disse o Internacional Português. Amigo, muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo e mostra que és aqueles que apoiam o canal ao máximo e colocam na caixa de comentários este é a última contratação de Jesus. Eu sou o Miguel Alexandre Pararias foram 5 minutos da Benfica. Então amigo, estais deste vídeo se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda fora a enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas.